Eu sou um ímã que atrai riqueza. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu mereço só as melhores coisas na vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia. E eu sou grato por isso. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu sou um imã que atrai riqueza. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu mereço só as melhores coisas na vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu sou um imã que atrai riqueza. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu mereço só as melhores coisas na vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia. Eu sou grato por isso. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu mereço só as melhores coisas na vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia. E eu sou grato por isso. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. problems são as minhas vizas. Que atrasam a nossa mal-estar assim. Música E a minha vida. Música